Versículo 7 Ao versículo 10 Êxodo capítulo 3 Versículo 7 a 10 E diz o Senhor Tenho visto atentamente A aflição do meu corpo que está no Egito E tenho ouvido o seu clamor Por causa dos seus exatores Porque conheci as suas dores Portanto, desci para livrá-lo da mão de Jesus E para fazer ele subir daquela terra A uma terra boa, larga A uma terra que emanda leite e mel Ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu E do periseu, e do eveu, e do jebuseu E agora esse que o clamou dos filhos de Israel Chegou a mim E também eu tenho visto a opressão Com que os exibsos os sofríam Vem agora, pois, e eu te enviarei da faraó Para que tires o meu povo Os filhos de Israel Que estão no Egito Meus amados irmãos Nós sabemos Que a promessa de Deus Feito a Abrão Conforme o capítulo 12 do livro de Gênesis Versículo de 1 a 3 Diz assim Ora o Senhor disse a Abrão Sai-te da tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Para uma terra que eu te mostrarei Farte ele uma grande nação Abençoar-te ele E agradecerei o teu nome E tu serás uma bênção E abençoarei aos que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçarem E em ti serão bendita Todas as famílias da terra A promessa foi feita a Abrão Deus convidou a Abrão Para sair daquela terra Para uma terra Que ele ia mostrar E de Abrão Deus faria Uma grande nação E a Bíblia diz que Abrão Aceitou o convite de Deus E nesse convite de Deus a Abrão Muitas coisas surgiram Para atrapalhar o plano de Deus Houve uma grande fome Em Canaã Abrão desceu para o Egito Sempre que Deus tem uma bênção para nós Sempre surgem algumas propostas Para nós muitas vezes perdemos a bênção O mais feliz é aquele que espera no Senhor Porque aquele que espera e alcança E nós observamos Que desde a saída de Abrão De U Os caldeus Foram 390 anos E Deus Cumpriu literalmente A sua palavra Capítulo 46 do livro de Gênesis 46 do livro de Gênesis Versículo de 1 Ao versículo 4 E partiu Israel E partiu Israel por tudo quanto tinha E veio a Beceba E ofereceu o sacrifício a Deus E seus pais Isaac E falou Deus a Israel Em visões E noites E disse Jacó, Jacó E ele disse Eis-me aqui E disse Eu sou Deus O Deus O Deus do teu pai Não tema Descer ao Egito Porque eu farei de ti Ali Uma grande nação Descerei contigo ao Egito E certamente Te farei tornar A subir E José Orar As suas mãos Sobre os teus olhos Nós observamos Que as coisas de Deus Elas se cumprem Proporcionamente Deus fez a promessa A Abraão Abraão Já não existia mais Já havia morrido Mas Deus Lembra a promessa Ao próprio Jacó Quando José Já era governador Do Egito José convidou Seu pai Para descer o Egito Mas eu fico olhando aqui A pessoa que depende De Deus É dependente De Deus Não age Por conta própria Aleluia Mas consulta A Deus E aqui diz O capítulo 46 de Gênesis E o versículo 2 E falou Deus a Israel E visou E de noite E disse Jacó, Jacó E ele disse Eis-me aqui E disse Eu sou o Deus O Deus O teu pai Não tema Descer ao Egito Porque Eu te farei ali Uma grande nação Deus estava Renovando a palavra Que ele falou No capítulo 12 De Gênesis Eu farei De você Uma grande nação Amém E agora O convite Do filho Do filho de Jacó José Que era o governador Do Egito Para que Jacó Fosse Para o Egito Mas ele foi Consultar a Deus Quem anda Por fé É diferente De quem anda Por vista Porque quem anda Por vista Anda atrás De vantagem Mas quem anda Por fé Confia em Deus Acredita Na providência De Deus Porque Deus É fiel Para cumprir A sua palavra Não tenha medo Jacó De descer o Egito Porque eu Descerei Contigo Aleluia Como é bom Quando Deus Vai conosco Nada nos assombra Nada nos atemoriza Mas o Senhor É conosco E Deus Não tema Descer o Egito Porque Eu que farei Ali Uma grande nação A dependência Daquele que quer andar Nos caminhos De Deus Não pela sua Própria vontade Mas dentro Da vontade De Deus Nunca está dizendo Eu faço Eu faço assim Mas se Deus Permitir Se Ele quiser Eu vou Se Ele não quiser Está resolvido E aqui nós observamos Que as promessas De Deus Estavam em harmonia Daquilo que Deus Falou a Abraão E agora está Removando a promessa Ao seu neto Jacó Porque depois de Abraão Isaac Filho E os netos de Abraão Exaú e Jacó No vazio Deus agora estava Renovando A promessa Que disse A Abraão No capítulo Dois O que diria Jasmiel Capítulo dois Do livro Do livro de Êxodo Versículo De um a três Foi o barão Da casa de Levi Casou com a filha de Levi Que a mulher Que a mulher percebeu Deve um filho E vendo Que Ele era formoso Escondeu Três meses Não podendo Porém mais esconder Tomou uma arca de juros E aventurou Um pedido de pés O ponto O ponto Nero O pedido Apoio Os grupos Juntos A portas Dois Observe ali Que em meio A dificuldade Em que o povo De Deus Estava no Egito Sofrendo A opressão Dos egípcios Porque o tempo De Deus Estava chegando Na vida Dos hebreus A sua libertação No meio De maior dificuldade Deus tem sempre Uma saída Para o seu povo Agora Uma grande perseguição No povo de Deus E agora Um casal se une E no meio De maior dificuldade Nasceu o menino E aquele menino Tornou-se O libertador Do povo De Deus Vamos ver O que é que diz Lucas Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 Deixa eu ver aqui o versículo E o versículo 37 Porque para Deus Nada é impossível Porque para Deus Nada é impossível Para nós é Porque nós somos Um vento de paz Nós somos limitados Mas para Deus Diga nessa noite Para Deus Nada é impossível Se você tem Alguma causa difícil Para Deus Nada é impossível E no tempo De maior sofrimento Nasce um menino Nasce um menino E esse menino Chorava muito forte E a mãe E a mãe desse menino Feio uma arca De junco Abertumou E botou Moisés A margem do rio E Miriam E Miriam Ficou olhando Justamente no momento Que a rainha Descia Para lavar Para tomar banho Ali E ela ouviu A voz do menino Falando E a glória E a glória De Deus Ouviu a voz do menino Leia por favor Capítulo 2 Versículo 6 A 8 No meu menino De Jesus 2 6 A 8 E a vítua Viu ao menino E eis que o menino Chorava E coubeu-se Com paixão Dele E disse Os meninos Dos hebreus É isso Então disse Subban A filha de faraó E aí eu A chamar Uma ama Das hebreias Que cria Esse menino Para mim E a filha de faraó Diz Vai E foi Se abor E chamou A mãe Pronto Coisa interessante A bíblia diz Que Deus trabalha Por aquele Vem Ele Não trabalha Para quem Apressado Mas quem Sabe Esperado Quem tem Paciência E aqui Nós vamos Ser um milagre De Deus E abrindo Viu o menino E eis que o menino Chorava E Movesse De compaixão Dele E disse Dos meninos Do hebreu É este A rainha Diz Então disse Miliano A filha De faraó Irei Eu chamar Uma ama Das hebreia Que crê este Menino Para ti E a filha De faraó Diz Vai E foi Essa moça E chamou A mãe Do menino Porque para Deus Nada É impossível Aleluia A gente A gente vê Nesta Neste Comentário Aqui que a Bíblia Comenta A mão de Deus Estendida Para livrar O seu povo Nasceu Moisés Ficou Grande Deu Muitas Vitórias Ao Egito E naquelas Vitórias Ele era Um grande General E Deus Não trabalha Com General General De quatro Estrelas Eu não Trabalho Com General Mas permitiu Que Moisés Um dia Já grande Aí está o perigo Já grande Ele resolveu Observar O povo De Deus O que a gente É para ler Capítulo 2 Versículo 11 Ao 14 E aconteceu Naqueles dias Ele Sendo Moisés Já grande Saiu A seus irmãos E adentrou Nas suas cargas E viu Que um Guarão Egípcio Feria Ao Guarão Hebreu E seus irmãos E olhou A uma E a outra Banda E vendo Que ninguém Ali havia Feriu Ao Egípcio E escondeu Na areia Tornou A saída E o seguinte E eis Que dois Varões Hebreus Conteniam E disse Ao E o O que Fere De Teu Próximo O Qual Diz Quem Tem Quem Tem Tem Posto Para Que Por Maior A E Sobre Nós Fezas Mataram Como Mataram Os Egípcios Então Teveu Moisés E Certamente Deixe Um negócio Pronto Deus Que Queria Usar Moisés Para Sua Obra E Não Podia Usar Moisés Como Ele Era Grande Então Permitiu Aquele Episódio A Morte Do Egípcio Quando Certo Dia Dois Hebreus Conversando Ele Tentou Apaziguar Mas Deus Estava Nesse Negócio E Se Deus Está No Negócio Ninguém Vai Atrapalhar Ninguém Atrapalha Para Deus Dar Negócio Então Deus Permitiu Que Moisés Desse Uma Pancada E O Egípcio Veio A Falecer No Dia Seguinte Ele Viu Que Dois Hebreus Não Concordavam Foi tentar Apaziguar Ele Quer Fazer Comigo Como Fizesse Com Egípcio Aí Ele Fugiu Porque Deus Estava Dentro Desse Plano Deus Estava Dentro Desse Propósito Para Realizar A Suma Obra E Moisés Foi Para A Terra De Mil Anos Passou Quarenta Anos Quarenta Anos Com Trezentos Noventa Anos Moisés Foi Ver O Povo Mas Deus Mandou Mas Deus Permitiu Porque Nós Temos Um Livro Arbítero Mas A Bíblia Diga Entre as Três E Cris O Guia Já Foi Guia De Cê Também Já Foi Deus Pede Conta Do Que Passou Deus Permitiu Com os Exércitos Familiários Ouvir As Oveiras O ruído Das Oveiras Ver As Oveiras Pastando Passaram Quarenta Anos No Capítulo Dois Do livro De Êxodo Vamos ler O versículo Vinte e Quatro Vinte e Quatro Vinte e Quatro E Ouviu Deus Do seu Gerido E Lembrou Do seu Conselho Com Abraão Com Isaac Com De Acó E Atentou Deus Para os Filhos De Israel Conheceu Deus Ouviu O gerido E Lembrou Se Deus Do seu Conselho Da sua Aliança Que Ele Tinha Feito Com Abraão Isaac E Jacó Eu fico Olhando A humildade De Deus Não Esquece As Pessoas Abraão Já Não Existia Mais Jacó Ele Cumpria Se Quisesse Mas Deus É Fiel Na Sua promessa Aquilo que Ele fala Ele cumpre Passa Anos E Anos Mas No Tempo Certo Deus Fará Cumprir A Sua Palavra E E Agora Deus Convida Moisés A Deixar As Oveilhas E Subir No Mundo De Deus Exo Capítulo 3 Versículo De 1 A 3 E Apacetava Moisés E Moisés Sacerdote Miriam E Levou O Rebanho Atrás Do Deserto E Veio Ao Monte De Deus A Oreca E Apareceu E O Anjo Do Senhor E Uma Chama De Pouco Deu Uma Sarsa E Olhou E Eis Que A Sarsa Arvia No Pouco E A Sarsa Não Se Consumia Moisés Diz Agora Me Virarei Para Lá E Vereis A Grande Visão Porque A Sarsa Não Deus Levou Moisés Aí Ao Monte Oreca E Ele Agora Naquela Visão Ele Viu Que A Sarsa Ardia Mas Aquele Fogo Não Destruía E Aquilo Causou Admiração Moisés Não É 5 4 5 4 5 E Vendo Senhor Que Se Virar Para Lá A Ver Bratou Deus A Ele No Meio Da Sarsa Moisés Moisés E Ele Diz Eis Minha Vida E Diz Não Te Chegues Para Cá Pira Os Teus Sapatos De Teus Pés Porque O Lugar Tem Que Tu Estás É Terra Santa Aleluia Deus Agora Renova A Aliança Com Moisés Tudo O que Aconteceu Ficou Para Atrás Moisés Agora Estava Como Servo De Deus Para Fazer A Vontade De Deus Cumprir Os Disignos De Deus E Quando Moisés Tentou Se A A Saça Deus Pradou É Assim E Diz Não Te Chegues Para Cá Tira Os Sapatos De Teus Pés Porque O Lugar Em Que Tu Estás Este Lugar É Santo Aleluia E Diz Aqui E Diz Mas Eu Sou Deus De Teu Pai O Deus De Abraão O Deus De Isaac O Deus De Jacó E Moisés Encobriu Seu Rosto Porque Temeu Olhar Para Deus Agora Deus Agora Revela O Propósito Que Ele Tem Com Relação Moisés E ao Seu Povo Capítulo 2 Versículo 7 6 7 Capítulo 3 Versículo 6 7 Diz Diz Mais Eu Sou Deus De Teu Pai Deus De Abraão Deus De Isaac Deus De Jacó Moisés Cobriu Seu Rojo Porque Teve Olhar Para Deus E Diz Senhor Tenho Visto Atenção Do Meu povo Que Está No Egito E Tenho O O Seu Clamou Por Seus Exat Deus Deus Conversa Com Moisés Diz Eu Sou Deus De Abraão Isaac Jacó E Moisés Encorriu Seu Rosto Porque Temer Olhar Para Deus E Diz O Senhor Tenho Visto Atentamente A Aflição Do Meu Povo Que Está No Egito O O Pastor Quer dizer Com Essa Palavra Meus Amados Irmãos O Nosso País Hoje Está Enfrentando Uma Dificuldade Ninguém Consegue Falar Uma Mesma Linguagem Mas Deus Está Vendo A Aflição Que Nós Estamos Passando Se Alguém Pensa Que Deus Está Além Deus Está Tendo Aflição De Seu Pou Mundo Ele Está Na Terra Aleluia Quem Sabe Até Alguém Já Dessa Parece Que Deus Não Está Vendo Eu Quero Dizer A Você Deus Está No Comando De Tudo Não Cai uma Folha Senão Pela Sua Permissão Mas A Igreja Cristo Caminho É Orar Pela Nossa Nação E Deus Diz A Nós Eu Tenho Visto Atentamente Deus Está Atento A Aflição Do Meu Povo E Deus Está Atento A Aflição Da Igreja A Igreja A Igreja Que Glova A Igreja Que Contribui A Igreja Que Dizima A Igreja Que Glorifica Deus Está Atento A Oração Da Igreja E E Nós Sabemos Meus Amados Que O Tempo Da Igreja Está Chegando Nós Estamos Guardando O Rebatamento Da Igreja Este Dia Que Nós Amamos Desejamos E Tudo Isto Que Está Acontecendo Os Sinais Estão Aqui Estão Vendo A Palavra Deus Na Naquele dia de Moisés Deus Diz Eu Tenho Visto Atentamente A Aflição Do Meu Povo Que Está No Egito E Tenho Ouvido O Seu Clamor Eu Quero Dizer Que Deus Tem O O Clamor Da Igreja Pelo Que Está Acontecendo Alguém Pode dizer Parece Que Deus Não Tomou Uma Medida Mas Deus Vai Tomar Medida Deus Vai Tomar Sabe Por Que Quem Converna Deus Quem Coloca Um No Poder Deus Quem Tira Do Poder Deus É O Deus Que Vai Dar A Vitória Ao Seu povo Eu Tenho Visto Mas Deus Espera Uma Atitude De Nós E Qual É A Atitude Que Deus Espera De Nós Como Igreja Ora Vamos Vê O Que Que Diz O Salmo 122 Salmo 122 Versículo 6 E o Versículo 7 Orai Pela Paz De Jerusalém Prósperarão Aqueles Que Amam Haja Paz Dentro De Teus Muros E Prosperidade Dentro De Teus Palácios Amém 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 Orai Pela Paz Da Igreja Amém Orai Paz No Brasil Aqui Está O Salmista Dizendo Orai Pela Paz De Jerusalém Prosperarão Aqueles Que Te Amam Porque Quem Amam Não Faz Mal Quem Amam Faz Bem Quem Amam Quer Ver A Prosperidade E Diz Aqui O Versículo 7 Haja Paz Dentre Teus Muros E Prosperidade Dentro Dos Teus Palácios Quando Fala De Muro Fala De Segurança E O Senhor Está Como Muro Protegendo O Seu Pouco Louvado Senhor Deus Aleluia Eu Tenho O Seu Clamor Será Que Deus Está Atento Nosso Clamor Jeremias Capítulo 33 E O Versículo Número 3 Clama A Mim Responder Que Anunciatei Coisas Grandes E Firmes Que Não Sabe Clamas A Mim Eu Tenho Visto O Clamor O Povo Que Estava No Caterina Clamor E Deus Ouviu O Seu Clamor E Nós Uma Igreja Do Senhor Jesus Não Devemos Estar Temorizados Mas Clamas A Mim Responder Que Anunciar Que Coisas Grandes E Firmes Que Não Sabe Aleluia Se Eu Não Se Eu Vou Clamar A Este Deus E Ele Vai O O Meu Clamor Salvo 34 Versículo 17 Os Justos Clamam E O Senhor Os Ouve E Os Livre De Todas As Suas Angústias Os Justos O Clamam E O Senhor Os Ouve E Livre Aleluia De Todas As Suas Angústias Se Você Chega Aqui Angustiado Clame Ao Senhor Clame Ao Senhor E Ele Ouve O Teu Clamor Os Juntos Clamam E O Senhor Ouve Eu Tenho Visto Seu Clamor Deus Está Dentro Ao Clamor Da Sua Igreja Chama Pentecostal Com mais um Língua Aleluia Aleluia Amém Deus Amém Deus Amém